Olá meu povo! Quem é essa peçanha aqui, quem é essa peçanha aqui? A Peçisa Linda! Hello! Vou deixar o link do canal dela aqui, tá? Entrem no canal dela, se inscrevam, tá? Que o canal dela é muito bom e precisa ter mais inscritos do que tem, tá? Então, conto com a sua ajuda! Isso amiga, vem conhecer meu canal! E hoje aqui a gente vai dar 5 dicas para manter uma amizade, para ter uma amizade saudável, né? Super importante! Porque, não sei se vocês sabem, mas eu acho que sim, né? Vocês acompanham a curiosa Ju. A Ju morava em outro estado, então ela tem amizades aonde, Ju? Lá no Espírito Santo! No Rio de Janeiro, fez também lá! Que eu morava em São Pei da Aldeia! São Pei da Aldeia! Eu sabia que era bom comer na aldeia! E aí, Lu, é de São Paulo! E ela te ajuda as cruzes São Paulo! Se você conhece, manda aqui para a gente, aqui nos comentários! E aí, resolvemos falar para vocês, algumas dicas de como manter uma amizade! Não que seja, assim, uma regra para você seguir, mas é mais ou menos algumas dicas... Que a gente usa, né? Para você tentar manter, que a gente usa! Então, vamos começar! Primeira! Diga! Olha o nosso caderninho! A sensação! Vai! O primeiro é manter contato! Explique! Manter contato, gente! Sabemos que hoje estamos na era digital! Temos WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat! Temos várias coisas! E é super importante a gente estar mantendo contato com quem a gente é amiga, a gente ama do fundo do nosso coração! Mesmo estando longe! É uma forma de ver o caderninho, né? É! Não é só porque você foi morar em outro lugar, em outra cidade, que necessariamente você precisa perder o contato com a pessoa! Antigamente era muito mais complicado, porque sei lá, você tinha que enviar carta, alguma coisa assim, né? Mas hoje em dia... Aquele internet de escada, gente! Nossa! Você tinha que ir para meia noite para poder conversar com alguém, né? Era uma tristeza! Mas agora, o WhatsApp, você pode sair o dia inteiro, faz o grupo das amigas, né? A única coisa que tem na vida é aquele áudio! Eu adoro! Que a Alô manda áudios de 10 minutos! Manda isso! Sou dessas! Sou dessas! A Alô tá nos áudios! Mas... Enfim! A nossa primeira dica é essa! Manter contato sempre! Agora vamos para a segunda dica, que é pedir perdão, saber perdoar! Papo cabeça! Papo cabeça! Hoje que a gente vai destacar assim! Hoje a gente falou... Minutos de sabedoria! É! Hoje a gente tá minutos de sabedoria aqui! Também acho! Então, perdoar é essencial, né? Você saber perdoar o próximo, é... É assim, todo mundo tem as nossas diferenças, né? Lógico! Às vezes, alguma amiga sua fez alguma coisa para você que você não gostou, mas serve a perdoar, né? É! A vida é tão curta! Cada um foi criado de um jeito! Cada um foi criado de um jeito! Cada um tem suas manias! Tem... Tem suas vivências de vida! Verdade! Então você não tem como julgar a pessoa pelo que você é, o que você pensa! Então você tem que saber se colocar no lugar dele! E... Acaba que a gente pegou a outra dica que é saber entender o próximo, a correria do outro, né? É verdade! Então já fica logo a terceira dica, que é... Sim! Saber entender o lado do outro! O compromisso do outro! Né? A correria do dia a dia! A gente sabe que hoje a gente faz um monte de coisas, mil coisas ao mesmo tempo! E entender! Se é amigo, é... Você entender também a correria de quem tá lá do outro lado, né? Mesmo que esteja longe, mesmo que se converse uma vez na vida, se vê pouco! Mas entender também, que eu acho que é importante, que faz parte também do perdoar, né amiga? Isso! E tem gente que só para de ser amigo da gente! É! Só porque você deixou de falar com a pessoa! É! Às vezes você tá numa correria, tá trabalhando loucamente, não tem tempo de ficar conversando com a pessoa, mas você pensa, aquela pessoa tá no seu coração, tá na sua cabeça! É! Você guarda com a pessoa com carinho, mas a pessoa tem que saber, compreender que nem sempre você tem tempo pra ficar batendo aquele papo assim, né? Verdade! A gente lembra mesmo! É! Ai! Lembra direto! Geralmente quando acontece alguma história, alguma situação, né? Você vê alguma coisa e você sempre lembra! E aí conta para outras amigas, aquela amiga! Aí você acaba lembrando! Isso! Isso! E ser sincero! Tá! Essencial! Cuidado para não ser sincera demais, você não perder a verdade! É! Não! Não é assim tipo, ai! Não perco amigo, mas não perco a piada! Verdade! Não precisa ser sincera esse tema! Você tem que saber o limite do que seu amigo! Você é amigo da pessoa, então você sabe o que a pessoa aguenta! Isso! Essa é a verdade! Você sabe o que a pessoa aguenta! Você não vai chegar no seu coração! Isso! Você é pessoa mais sentimental! É! Você se cura mais! Você sabe que a pessoa é estressada? Toma cuidado! Isso! Eu pego super no pé do louco por causa do meu novo vídeo! Entendeu? Mas assim, ela sabe o que é do meu pé! Ela coloca uma guitarrinha do meu lado e coloca várias dano risadas! O que ela estava chamando? Ela estava brigando com ela com carinho! Com jeitinho! Com jeitinho! É! Então é isso que você tem que saber! Ser sincero na medida! Também acho! E também vale não mentir também! Não mentir também é essencial! É! Também não mente, né gente? É! Não mente! Porque aí a amiga sai com aquele look do dia que só Jesus na causa aquela coisa horrível! E ela fala amiga também! Tá lindo! Maravilhosa! É! Porque tem gente que quer ser... Não é amiga de verdade! Quer que ela está sempre mais bonita do que o outro, né? Então ele fala que a pessoa está feia! Tem essa também! Tem essa! Tem! Ou a gente ainda vai gravar um vídeo que tem 5 dicas de amiga falciane, né? Falciane! Porque tem cada tipo, né? E por último, pra gente não deixar esse vídeo assim muito compridinho, é... Sair juntas sempre que possível! Ter aquele tempinho assim, pra você perder... Na verdade, ter aquele tempo pra você perder, né? Que é tipo bater perna, conversar, ficar jogando fofó pra fora... Ou até mesmo assim, eu mesmo, quando eu vou pra Mogi... Eu não consigo ver quase ninguém! Porque eu chego na sexta e já vou embora no domingo! Aí, se eu estou no bairro que minha mãe está, eu saio correndo e vou dar um oi só pra mim! É! Só um oi! Oi! Se eu vim aqui, tá? Tô com sua barra, você tá bem? Te dá um abraço e pronto! Eu acho que isso é legal, né? É! Toda vez que eu vou pro Filho de Santo também, que são as minhas amigas de faculdade, foi onde eu vivi mais tempo, assim, porque no Rio eu não vou contar! E foi até uma de casamento, não foi? Foi! Minhas vaginas de casamento! Toda vez que eu vou pra lá, a gente se encontra! Da última vez que eu fui, a gente foi lanchar junto com a lationete, então a gente sempre tenta manter contato! Então essas foram as nossas dicas, né? Hoje a gente tava muito, muito... Muito... A gente parou pra pensar, né? Sentimental costelheira, né? Também acho! O que vocês acham? Tem mais alguma dica? Se tiver alguma dica, alguma coisa que vocês querem saber, dicas, eu e eu não podemos de novo dar algumas dicas, né? E se vocês também tiverem algumas dicas que a gente não falou, que vocês acham importante... É, é isso aí! Deixa aqui embaixo nos comentários! Vamos conversar, né? Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar ver a interação de vocês e tudo mais, tá bom? Tá bom! Então, beijinho! Obrigada por assistir mais o vídeo, tá? Então, fica ligadinho no canal! Um beijo! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!